A CIDADE NO BRASIL 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 Poderoso, nunca falhará Paralelhoso, Deus Mais que gostamos, mais que pedimos Grandes coisas faz Nesse anjo que a morte venceu Nosso Deus é poderoso Em seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso Deus conosco sempre perto está Dando a solução Mais que sabemos, mais que esperamos Grandes coisas faz Nosso Deus é poderoso Em seu nome Nosso Deus é poderoso Chara, jamais nos deixará Deus o morro Vamos abraçar Ele nunca falhará Ele nunca falhará Eu fugir, amor de você Nosso Deus é poderoso Em seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso Eu fugir, amor de você Nosso Deus é poderoso Em seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é poderoso Seu Deus é poderoso Eu canto A minha vida eu sei Que tu guiarás A tua voz acalma O mar é a minha alma Em ti descansarei No controle de estar Eu vários passarei Mas eu não temerei Estás por meio Quanto me conduzias O mar é a minha alma O mar é a minha alma Eu te preciso Decide descansarei No controle de estar Confio somente em ti Tua perfeição Tua perfeição A incomparação A incomparação A incomparação Tua perfeição 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 Eu sei que eu te amo A tua voz é alta Para a minha alma Te desplaçarei Como eu vou estar Te desplaçarei Como eu vou estar Minha vida é te entregar Eu preciso só de ti Se eu te procuro Eu sempre vou te achar Vivos de aflição Eu sei Eu quero a ti Eu vou buscar Nada sou sem ti Ó meu Senhor Jesus Eu sei És o único caminho Para mim Jesus Eu sei És o único caminho Tudo está sempre a cuidar Em todo tempo e lugar Para que essa vida Esborda o meu ser O amor O amor Doas Meu Senhor O que eu acho O mesmo Adão Sempre, sempre Atenção Teu fim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Viva o caminho pra mim Vivo pela frente, Senhor Eu vivo só pra Ti Viva o caminho pra mim Vivo pela frente, Senhor Eu vivo só pra Ti Viva o caminho pra mim Vivo pela frente, Senhor Eu vivo só pra Ti Viva o caminho pra mim Vivo pela frente, Senhor Eu vivo só pra Ti Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Jesus, eu sei, é o único caminho pra mim Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim Não há nada igual Não há nada melhor Nada se compara A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser Na vergonha de estar Tua presença Santo Espírito És bem-vindo a ti Vem ir montar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Temos que ir montar Tua glória Senhor Senhor É o desejo Vamos provar Vamos provar A Tua glória E ir montar Senhor 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 É o desejo Do meu coração Temos-te Dado o fogo Adoro Senhor Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tudo é sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida Tudo é sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante E infinito O salve do amor de Deus Oh, me deixas Nobre, vem, vem, vem Só pra me encontrar Nosso rechado É vencedor Mesmo assim Que te entregou Oh, impressionante E infinito O salve do amor de Deus O salve do amor de Deus O salve do amor de Deus Tudo é sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar O salve do amor de Deus O salve do amor de Deus Oh, me deixas Oh, me deixas Nobre, vem, 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 vem Só pra me encontrar Só pra me encontrar Posso comprar um Me desejo Mesmo assim Que te entregou Que te entregou Oh, impressionante E infinito O salve do amor de Deus O salve do amor de Deus O salve do amor de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Meu Deus dá em mim Tudo te valora a mim Já não portam a amar Me leva a minha luz Onde encontro, amor Quero me humilhar Eu me gosto a si Vem me esvadear e me encher deste Oh, leva-me Leva-me a ti E coloque-me Hoje, Senhor, cantar Com estes por fim Que agora estás Em santa Pede amor pra mim Já não importa Leva-me a tu Quando encontro amor Quero me humilhar Eu te mostro a ti Vem me vaciar E me encher deste Oh, leva-me Leva-me a tu Pra te adorar Pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar Leva-me a tu Hoje, enquanto amor Quero me humilhar Eu me trouxe a ti Vem me vaciar E me encher deste Oh, leva-me 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 a minha luz Onde encontro amor Quero me humilhar Eu me gostar de Vem me vaciar E me encher deste Oh, leva-me Leva-me a tu Leva-me a tu Va-rus Roa-ton E me encher E me encher Oh, leva-me a tu